Oi, pessoal! Estou fazendo bolo de cenoura. Fala do ovo que você pegou. Eu já peguei o ovo. Eu já peguei o ovo e o leite e o óleo e o pacotinho de bolo de cenoura. Vai, pode ir? Pode. Fala, vou colocar aqui na batedeira todo o cozinho da farinha, não é, filha? Sim, mamãe. Fala. Um pouquinho de mexer. Agora o óleo. Agora o óleo. Qual o óleo? Eu vou colocar. Tá. Vamos? Vou colocar todo o óleo. Agora vamos colocar isso aqui. Leite. Olha o leite. Leite. Vai mudar. O ovo. O ovo. Quebra o ovo. Espera. Vamos pausar. Quebrou um ovo. Põe aqui agora. Joga aqui na pia. Quebra outro ovo. Aê. Nossa, você sabe, hein? Vem que abrir o ovo. Aê. Joga aqui na pia. Mais um ovo. Não tem problema. Aê. Aê. Coloca aqui dentro. Cuidado pra não cair. Abre o ovo. Aê. Joga aqui agora. Aê. Aê. Agora vamos bater o ovo, né? Uhum. Vamos bater o ovo. Depois você lava. Você lava. Depois coloca esse pózinho aqui. Que é o fermento, né? Uhum. Vamos lá? Vamos. Epa. Vamos ligar? Vamos. Lava essa mão. Pra você poder ficar mexendo. Vamos ver como que vai sair o bolo da Maria Eduarda. Deixa eu pegar um toalhinho pra secar. Agora eu vou ligar, hein? Tá bom. Aí você vai ficar fazendo assim, ó, tá? Então vai. Tá bom. Um. Vou ajudar. Um. 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 Não, não é assim, só assim com chuva, um pedaço mesmo, entendeu? Pode ser assim, não está bacana. Hum, a figura está muito boa, hein, beijo? Bolo da Maria Eduardo. Bolo da Maria. A mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe. A mãe, a mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. Prontinho, Duda. Desliga aqui, Duda. Desligou. Espera, Duda. Espera um pouquinho. Vamos tirar aqui. Espera. Espera. Vamos despejar aqui agora. Será que o bolo da Duda vai ficar bom? Será, gente? Vamos rapar tudo, não é, Duda? Uhum. O que? O que foi? Vamos crescer. O forno já está quente, não é, Duda? Mas já ligou o forno. Qual? Para colocar o bolo. Eu vou colocar. E depois nós vamos fazer uma calda de? Quê? Calda do quê? De? Choco-nate. Eu vou pegar e levar, tá bom? Vamos e leva, porque agora está quente ali. Uhum. Tá? Vai, mamãe. Agora, Val. Agora, a gente vai assar o bolo no forno para ficar quentinho. E crescer? E crescer. E ficar? Forte. Gostosinho. Gostosinho.